Gente, eu sou do canal Fábio Estefano. Eu mudei de casa de residência e morar em outro sítio aqui, próximo do que eu morava, um quilômetro. Entendeu? Tá bagunça ainda, né? Tá arrumando algumas coisas, então não tem como. Aqui é a minha casa. Aqui é a sede. Entendeu? Aqui tá bagunça ainda. Tem um guarda-roupa desmontado. Tem o Elvis, né Elvis? Bom, o atalho de Elvis é um cachorro do dono. Entendeu? Aqui é a residência. Entendeu? Um lugar muito bom. Os passos tão secos devido ao frio que teve. Aqui é a casa. É fechada, é abandonada, porque só tem as coisas do senhor. É o portão principal da residência. E tem uma porteira lá. Longe, tem uma porteira aqui, a saída da pista. Não dá nem 200 metros. Aqui é a frente da residência. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A frente da residência. Aqui. Aqui é embarcador de moto, né? Todo mundo conhece. Aqui. Aqui é onde eu vou pular. Aqui. É a horta. É a horta aqui, ó. A horta, ó. Cheiro verde. Tá vendo? O couro. A rúcula, lá no fundo. Vamos lá. É a rúcula. A rúcula. Tá vendo? A rúcula aqui é... Cheiro verde. Aqui é cenoura. Aqui é um pé de pimenta. E couro. Pé de pimenta, tá vendo? Aqui é onde fica as galinhas pintinhas. Os patinhos. Os patinhos que nasceram, ó. São todos lá. E aqui ficam as galinhas. Tudinho. Tem o cavalo lá, ó. Aqui no fundo, aqui, tem o portão. Tem o portão. Aqui tá de ponta da casa. Onde eu moro. Tô. Tá bagunça, ela dá uma dança. Duque, vem. Duque, vem. Duque, vem. Duque, vem. Duque, vem. Vem. Ele não. Vem, Duque. Deixa lá. Vem. Vem, Duque. Eu vou fechar a porteira. E daí vai prender o cachorro. Porque ele tá comendo ovo. Tem que fechar aqui o Duque. O Duque dois quer sair. Aqui um ovo. Um ovo. Vamos ver a casa. Tá bagunça ainda. De mudança. Esperando. Aqui é o quarto da Stephanie. Tá bagunça. A Stephanie tá arrumando. Mudança ainda. Uma sala. Fala boa tarde aí. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o meu quarto. Que a gente acordou agora. Que a gente tá arrumando. Aí vem a cozinha. Cozinha. A gente tá arrumando. Tem o banheiro. Deixa eu ver a ciência. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Isso aí. Uma nova mudança. Pode mudar de novo? Não sei. Você quer mudar? Ah, não vou, não. Deus vai mudar. Entendeu? Não quer mudar mais, não. Tem o louro lá, ó. Então, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Fé em Deus aí, ó. Que Deus, Ele é firme. Com Ele, tudo a gente pode. Um beijo. Um beijo pra todos os meus inscritos. Que Deus abençoe todos. Porque eu amo. Amém. Fui.